Ator Sou muito fã do diretor e resolvi afiscar Hoje me sinto sortudo por fazer parte desse projeto Conta Harry ao lado do também estreante nas telonas Ian Whitehead, os dois fizeram um teste juntos Até hoje peço para me beliscarem para ter certeza que é verdade Estar em um set de filmagens pela primeira vez foi muito intenso E acho que até estar nervoso ajudou nesse papel E no meio da entrevista faz questão de me dizer Sim, ele tem até uma tatuagem com o nome do nosso país É escrita em português, conhece, ressalta ele Adora as pessoas, a comida, os lugares, adora a atmosfera do Brasil, diz ele E claro que para os milhares de fãs brasileiros Harry fez questão de mandar um beijo Assim mesmo, em português Um beijo